Oi galerinha do BVD da Duda Hey abelhinhas Não tem aqui a entrada Hey abelhinhas E galerinha Eu fiz um slime E desculpa o barulho da bomba da piscina Olha como ele estica Ele Tá muito bom Eu tenho que chegar mais pra trás pra poder esticar Duda fazendo slime Vocês já sabem que ela é a louca do slime Sim E gente Ele ficou no tamanho perfeito Porque eu fiz ele dentro desse potinho E ele ficou no tamanho perfeito E olha isso Ai Quem adora esses vídeos de slime Que fica assim Eu gosto muito Comenta se você assiste A Dudinha Deixou todo o dever Que passaram Pra segunda-feira Pra fazer hoje Quanto que você tem de TV Dudinha? Eu tenho português e matemática E as duas folhas são quatro Quatro folhas de português Quatro de matemática Oito folhas E quem é o professor? O papi O papi Tá ajudando a Duda Você também é assim Galerinha Você deixa pra fazer Todos os seus DVs Em cima da hora? Põe aqui embaixo Nos comentários Então vamos deixar a Duda e o papai concentrados Fazendo o dever Porque amanhã é meu aniversário Gente, feliz que é meu aniversário E vamos ver o que o papai vai me dar de presente E a Duda amanhã Galerinha Tô super ansiosa Para amanhã Bom dia, galerinha Aqui na Rede Número Tá essa lista maravilhosa Um dia lindo Dez horas da manhã E a Duda Onde está a Duda? Duda? Duda, cadê você? Achamos uma pontinha de um cabelo? Vamos desvendar Onde está a Eduarda? Vamos desvendar Onde está a Eduarda? Bom dia Começa com alegria Bom dia Começa com amor Bom dia Minha bebê Bom dia Minha bebê Bom dia Bom dia Meu Deus Ninguém consegue achar a Eduarda Ninguém consegue achar a Eduarda Ela está toda enrolada dentro das cobertas, galerinha Isso é frio? É? Bom dia Meu Deus Eduarda Bom dia Eu tenho uma coisa para te falar É? Você tem quatro folhas de matemática te esperando lá embaixo Sei que não é nada muito agradável falar de manhã cedo isso Mas você só fez as de português Então tem que descer porque são dez horas da manhã Para fazer o dever de matemática Eduarda, hoje é o que Eduarda? Seu aniversário! Pensei que você tinha esquecido Vamos descer? Não Tomar café? Sim Fazer um bebezinho? Não E depois ir para a escolinha? Não Mais um dia de bebede Então, galerinha Quando a gente descer para tomar café A gente grava mais Dudinha Oi Galerinha, a Dudinha já desceu Já tomou café E agora está fazendo o dever de casa Que ainda não tinha feito no feriadão E deixou para fazer tudo na última hora Você também é assim? Deixa para fazer os deveres tudo na última hora Ontem ela fez quatro páginas de que, Duda? Português E hoje é quatro de? Matemática Mas, ela está fazendo o dever de casa E saboreando um ovinho de chocolate Porque ontem foi páscoa E a Duda ganhou um monte de ovinhos Então, o dever de casa fica mais gostoso, né, Duda? Você também é assim? Um pouco mais difícil também, né? Mas o chocolate deixa mais gostoso Não deixa mais difícil, né? Não, não deixa mais fácil Não deixa mais fácil Sabe o que é isso? Se você comece um pedacinho de chocolate E o dever ficasse mais fácil? Eu acho que ele é muito melhor Eu também acho Então, vamos deixar a Duda terminar o dever dela Depois a gente volta Porque daqui a pouco a Duda já está indo para a escola Hoje o BBD vai ser bem curtinho, bem rapidinho Hoje é meu aniversário, galerinha Eu estou tão feliz que é meu aniversário Queria agradecer todas as mensagens Que vocês estão botando no Instagram da Duda No Facebook Muito, muito, muito obrigado por todas as mensagens Ontem na Páscoa eu ganhei esse ovo da Barbie Super lindo Que é da Barbie Chef Confeiteira E ele vem com um app interativo Deve ser muito legal E vamos abrir E eu quero saber se você ganhou ovinho de Páscoa Qual foi o ovo que você ganhou? E se você não ganhou, gente Não fica triste Você tem que lembrar que o verdadeiro significado da Páscoa é a ressurreição de Jesus E que Jesus tem que estar no nosso coração sempre Então se você não ganhou ovo de Páscoa Então se você não ganhou ovo de Páscoa não fica triste, ok? Ano que vem o coelhinho pode passar lá e deixar um ovinho, um bombom ou uma coisa para ele, né? E esse ovo não foi o coelhinho que me deu Esse ovo foi outra pessoa que me deu Porque eu mandei uma cartinha para o coelhinho falando que eu não queria mais ovo Pois eu já tinha muitos ovos E que ele desse o ovo que ele me daria para outra criança E a minha mãe viu a cartinha e ela achou muito linda, né mãe? Achei mesmo, muito fofo Porque a Duda pensou no próximo, né? Ela já viu que ela tinha ganhado muitos ovos O coelhinho da Páscoa está no coração de todas as crianças que acreditam nele E todo ano o coelhinho da Páscoa vem aqui em casa e deixa os ovinhos da Duda Com pegadinhas, com brincadeiras Mas esse ano ela montou uma cartinha dizendo para o coelhinho que ela já tinha ganhado muitos ovos E para ele pegar o ovinho que ele iria trazer para ela E levar para uma outra criança que não iria ganhar nada Eu achei muito bonitinho da parte dela por ser criança e pensar no próximo E ela acabou ganhando esse ovinho O ovinho da Barbie E ela quer confeitar aqui agora com vocês, né Dudinha? Então vamos abrir para a gente confeitar Vamos ver como é que ele é dentro Ainda não abriu Ontem foi a Páscoa Hoje é dia 2 de abril Aniversário da mãe! Aniversário da mamãe E a Duda vai confeitar o meu bolo É? É, o meu bolo, o ovo de Páscoa Então vamos lá Dudinha E a gente vem com um kitzinho Diz que vem com um kitzinho de confeitagem e um aplicativo interativo A Duda não está encontrando esse aplicativo Esse aplicativo Então vamos ver se vem dentro Se não, se você ganhou esse ovo também e achou o aplicativo Põe aqui embaixo nos comentários para a Duda descobrir É, eu achei Eu pesquisei Barbie Chef Apareceu um Barbie Life Só que Não queria ser Barbie Life Eu acho que tem que ser Barbie Chef Gente, ele está até meio amulanguinho De tanto calor que está fazendo É, mas cuidado Porque tem que decorar ele, né? Deve ser dentro, filha Mas abre direitinho Porque A gente vai decorar ele, né? Então não queremos estragá-lo Deve ser legal, né? Não, não aperta não! Como abre? Ah tá, peraí Ajuda aqui Segura aqui Ah, peraí Deixa eu pegar uma faca do Quer que eu pegue? Ele está muito molhando Eu acho que eu tinha que ter colocado ele um pouquinho na jogadeira Gente, não é um botão Ele ficou do lado de fora Galerinha, aguarda dois segundinhos Que a mamãe já volta Com o ovo de páscoa Se não A gente não vai conseguir confeitar, né? Então A gente quer confeitar Ele está muito mole Galerinha, já peguei Na geladeira Ele ficou dois minutinhos Ele não está congelado Durão Mas Ele não está tão mole, né? Deu para abrir e tirar E botamos aqui no prato Está aqui filmando Vai falando aqui A abrindo que eu vou abrir para você Galerinha, a mamãe vai abrir E tomara eu vi que veio um papelzinho, mamãe Talvez venha Alguma coisa dizendo do aplicativo É A mamãe está abrindo agora É Mamãe abriu Então vamos lá Mamãe, filma aqui, por favor Filma Então Tem uma forninha da Barbie Olha que lindinha, mãe É Uma forninha de coração Coração E uma seringuinha Tipo, você vai botar chantilly Não é seringuinha para tomar vacina Ah, para mim já vinha pronto Não Mãe Ah Chantilly Ah Poxa, fiquei triste, galerinha Eu achei que eu deveria confeitar agora Não E não vem Aqui, ó Não, vem aqui Ah, os ingredientes De receitas Para você fazer e confeitar seu ovo Para mim vinha um negocinho de chocolate para você confeitar Gostei Eu não gostei não Gostei Então não vai dar para a gente Peraí Para tornar a sua brincadeira muito mais divertida Você pode pedir para um download Furé Furé Futuré Futuré Chefe em www Que te confeitaria Ah Então, galerinha Não vai dar para fazer agora A gente tem que esperar a Duda chegar da escola Porque não vai dar tempo de eu fazer receita Para ela confeitar Agora aí a gente vai precisar, né E Ir para a escola, né É Eu achei que já vinha tudo Para mim vinha um chocolatezinho aqui dentro Assim, ó Aqui dentro Para ela chegar, ela só confeitar Mas não vem Não, né, mãe? É mais gostoso que você faz Ah, mas eu não gostei não Achei que fosse mais divertido Se vinhesse pronto E você já confeitasse logo Também Mas eu acho Ah, então vamos guardar Galerinha Não vai ser agora que nós vamos confeitar o ovo Vem Olha que confeiteira que eu sou Gente Eu estava vendo Eu fiz essas marcas aqui Assim, super bonitas Bem feitas Então é isso E daqui a pouco a Duda volta Almoçando Indo para a escola E se despedindo de vocês Agora eu vou comer Eu ainda não pentei meu cabelo Olha como vocês podem ver Bem Desajeitado E agora eu vou comer E gente Como vocês se sentem Indo para a escola Depois de um feriado Eu me sinto Quero voltar um feriado Não quero Ir para a escola Estou indo para a escola E esse foi o BBD Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E tchau Um beijo Até amanhã Agora o elevador chegou E vamos lá Para ir no carro Para a gente ir para a escola Não queria ir Mas Tem que ir, né? Um beijo Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau